Ataques contra penitenciárias e presídios, incêndios criminosos que eram vistos somente nos telejornais nacionais e nos grandes centros, pelo jeito chegaram por aqui. Foi na madrugada de domingo, tiros, quatro, foram disparados contra o presídio regional de Araranguá. Uma tentativa de incêndio num posto de combustíveis bem próximo ao presídio também foi registrada. A Polícia Civil investiga o fato para saber se os crimes são orquestrados fazendo parte das ações comandadas do primeiro grupo catarinense, o PGC, ou somente ações isoladas de bandidos aproveitadores. Na PM, os direcionamentos são de resguardo do transporte coletivo e também reforço no presídio regional. Nós vamos continuar com as nossas ações, que nós vimos já a semana passada toda atuando na escolta de alguns ônibus da empresa, de transportes, atuando algumas rondas no presídio, a ação normal da PM. Vamos continuar com essas ações. O fato que ocorreu um fato isolado, isso não quer dizer que não esteja ligação com os fatos que estão acontecendo no Estado. Não sabemos ainda, está sendo investigado pela Polícia Civil, mas a ação da Polícia Militar vai continuar ocorrendo como vem acontecendo já a semana toda. A questão de ser crimes orquestrados ou ligados a esse primeiro grupo catarinense, isso não se tem comprovação nenhuma? Ainda não se tem comprovação nenhuma se é ou não ligado a esse primeiro grupo catarinense. Por enquanto, trabalhamos como se fosse uma ocorrência normal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto